E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão tranquilos? Eu sou o Rezende, membro da equipe Manicos da Tecnologia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é um vídeo rápido, apenas uma notificação para vocês, tá? Relacionado ao patch de otimização Windows 10 Megalite Premium. É uma versão que já está publicada, tem alguns vídeos testando jogos e tudo mais. Eu vou deixar alguns links de referência aqui na descrição para você que ainda não conhece o patch de otimização do Windows 10 Megalite Premium. Entretanto, nas últimas semanas recebemos alguns feedbacks da galera falando que está tendo alguns bugs e alguns problemas, né? Tiveram alguns bugs e alguns problemas relacionados ao Xbox, o aplicativo do Xbox. E também a pesquisa, que quando você pesquisa alguma coisa ali na barra de pesquisa do Windows normalmente, não estava apresentando as pesquisas que vocês estavam pesquisando, né? E o Xbox estava dando um problema chato que ficava carregando infinitamente e não abria. Então, esse vídeo aqui é uma nota de atualização para passar para vocês que esses bugs foram corrigidos, tá bom? Então, se você que é nosso cliente já tem o Windows 10 Megalite Premium, tá? Para você poder resolver isso, é só acessar a sua conta lá no site logemd.com, baixa novamente o setup que já vai estar atualizado do Windows 10 Megalite Premium e faz a formatação e instalação novamente no seu computador. Já vai estar corrigido esses dois problemas. E para quem ainda não é cliente, não conhece, nem sabe do que eu estou falando relacionado ao Windows 10 Megalite Premium, vou deixar alguns links aqui na descrição para que vocês possam conhecer o projeto, tá? E quem tiver interesse em adquirir um patch também para o seu computador, eu vou estar deixando o link aqui para vocês na descrição. Então, já está atualizado e corrigido esses problemas relacionados ao Windows 10 Megalite Premium. Se você ainda utiliza a versão 3.0 do Windows 10, ela ainda está funcional, entretanto, está perdendo algumas atualizações, está ficando um pouco para trás, tá? Então, recomendamos para que você não tenha nenhum problema de plugin, tá? Nenhum problema de desativação, de alguns problemas de recursos também que foram atualizados nas novas builds do Windows 10. Então, se você utiliza a versão 3.0, recomendamos fortemente que você passe a utilizar a Windows 10 Megalite Premium. Um grande abraço da equipe do Manívo da Tecnologia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.